Ae, boa noite, pessoal da versão cerebral, ó, isso aí, nós, irmãs de corem, com pegada metal, inspirado no WVI, foi esse aí, né, que é o nosso terceiro de boa apresentação. Boa noite, quem é de boa noite. Com essa terceira apresentação, aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, vai. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí